Música 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 Saudade de minha terra, quem é que não tem saudade de sua terra, né? Aê, Maria! E assim ela se foi, nem de mim se despediu, a Xalana vai subir, uma nua lá no rio, e se ela vai magoada, eu nem sei que tem razão, o ingrato eu feria o seu pobre coração, o ingrato eu feria o seu pobre coração. Aê, aí ficou bonito, agora ficou fácil, ajudei meus ajudantes. Aê, 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 aê. Enquanto este velho trem, atravessa o Pantanal, as estrelas do Cruzeiro fazem o sinal, de que esse é o melhor caminho, pra quem é como eu, mais um objetivo da terra. Enquanto este velho trem, atravessa o Pantanal... A Porta do Mundo! O som da viola bateu no meu peito doente, meu irmão. Assim, eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, e vem no segundo mundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Ae... Ale... Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a---- Olha então, ó Felizes!